Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Brasil Escolar. A sua papelaria o ano inteiro. Bom dia a você que me acompanha pelas redes sociais. Essa é a Avenida Brasil, BR 158, município de Confresa, saída para Vila Rica, quase em frente a Adubos Araguaia. Em Confresa, manifestantes, caminhoneiros, produtores rurais e comerciantes protestando os resultados das eleições do último dia 30. Está aí, BR fechada, alguns quilômetros já de congestionamento pelos caminhoneiros na entrada de Vila Rica, caminhoneiros ao lado de Confresa também já parando. E segundo informações, os manifestantes não irão abrir. Ajude a produzir as melhores notícias. Sabe como? Inscreva-se em nosso canal. Clique no sininho de notificação. E saiba tudo em primeira mão. Ah, e não esqueça de dar o seu joinha. O YouTube prioriza nossas matérias e nos motiva a oferecer a você mais notícias da região. Interativa. Só novidade. Novidade é Interativa.